Você vai conhecer agora mais uma história de sucesso, só que dessa vez vem lá do bairro do Tabuleiro do Martins. Como um vendedor de lingerie porta a porta se transformou em um grande distribuidor de calçados e que hoje emprega aproximadamente 150 revendedoras. Legal, né? Essa é a história de hoje da série É Da Minha Conta e você acompanha aqui no Fenômeno. Vamos ver. Quando eu olho que eu comecei na rua, não vou nem falar do primeiro momento que já foi com a salinha, aliás, no começo da empresa, mas no comecinho, quando eu comecei a vender, que era na rua, e eu olho hoje para isso aqui e digo, meu Deus, eu sou rico. É Da Minha Conta. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Hoje eu estou num lugar que toda mulher gosta. Um meio, olha, de muitas sandálias, sapatos de todas as cores e modelos. Agora, isso não é uma loja, é uma distribuidora de calçados que começou bem pequena e hoje tem mais de 1.500 revendedoras. Que história é essa? Bom, eu vou saber com o Wade, que é o empresário, e que já tem essa alma, já tinha desde criança, essa alma de vendedor. Como é que começou a tua história? É, a maior influência que eu tenho é do meu pai. Eu dou uma vida inteira com vendas e isso com certeza influenciou na minha vida, no meu início aqui da Wade. E hoje, esse mês, inclusive, nós estamos fazendo seis anos. A gente trabalha só com revendedoras, que realmente é onde eu mais me identifico. Agora, 1.500 é muita coisa, né? Como é que você conseguiu chegar até aqui? Eu comecei com lingerie. A gente vendia, eu trabalhava de porta em porta, sozinho, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Mas a gente sempre, eu sempre trabalhei com revendedoras. O nosso, meu foco desde o começo era realmente com revenda. Então, só depois de um tempo que a gente teve a necessidade, deu tão certo que a gente teve a necessidade de ir para um espaço físico. E aí foi quando era uma salinha pequena, era dois por três, e aí foi que a gente começou a mensurar novos crescimentos. E aí eu fui mudando o nosso segmento para calçados. E hoje é o nosso foco principal. Eu vejo aqui que você tem uma infinidade de produtos. Agora, no início, era só um tipo, era só sapatilha? Então, eu comecei realmente a acreditar nos calçados. O que tomou força foram as sapatilhas. Foi um produto que eu acreditei desde o início. E a gente direcionou muito o marketing voltado para as sapatilhas. E sempre trazendo no nosso marketing isso, a revenda, agregar uma renda financeira para quem realmente estava aí procurando fazer a complementação da sua renda. E sempre o foco principal foi nas sapatilhas. Mas depois, a demanda foi vindo para rasteira, para salto. Hoje a gente trabalha com bolsas, com sapatos masculinos. A gente foi atendendo a pedidos das nossas revendedoras, que são nossas parceiras. Nós temos aqui revendedoras que estão com a gente desde quando a gente iniciou. Todo começo, meio e assim, é um eterno aprender, né? Como é que você conseguiu se reinventar também após a pandemia, né? Porque todo empreendedor passa por momentos difíceis, tem hora que dá vontade de desistir. Você também passou por isso? É, a gente até se emociona um pouco porque não é fácil. Mas tem que existir sempre a esperança e a perseverança. Não foi fácil para a gente, a gente passou por muita coisa. Nós éramos falando da pandemia especificamente. A gente é acostumado a lidar com o cliente aqui diariamente. De repente, esses clientes sumiram, né? Pararam de vir. Então, foi muito difícil. No início da pandemia, a gente já teve um agravante. Nós tivemos um caminhão roubado com todas as nossas mercadorias. E eu cogitei várias vezes em fechar. Mas os nossos clientes também... A gente vai pegando amizade, né? Nós temos clientes com seis anos. Então, acreditando, né? Então, isso também nos deu força. Então, quando eu recebo hoje um depoimento de uma cliente... Eu até costumo dizer que a gente é tudo família. Quando a gente recebe o depoimento de alguma cliente, que de alguma forma a gente consegue contribuir para o crescimento dela, para o sustento dela. Porque a gente não vende aqui só produto, a gente também vende serviço. Esse apoio, essa consultoria, para que ela comece a vender. Tanto as veteranas, como as que querem hoje começar a revender. Então, quando a gente recebe o feedback que ela conseguiu vender tudo, que está dando certo, que agradece, que está levando a sua renda para casa, isso daí nos motiva... Não tem dinheiro que pague. Vender, você sabe, sempre soube. Agora, levar o negócio para um outro patamar, mesmo após esse período, essas dificuldades, você precisou de ajuda, né? Não deu para fazer sozinho. Hoje, a gente tem aqui o apoio do Sebrae. O Sebrae, para a gente, até eu costumo brincar aqui, é um divisor de águas. Existe a era antes e depois do Sebrae. Nós fizemos recentemente uma consultoria em grupo, onde todos os funcionários participaram. A consultoria de planejamento, e ela abriu a minha mente e a dos funcionários, de uma forma exponencial. Porque quando você pega alguém olhando a sua empresa de fora para dentro, você consegue perceber quais são os pontos que você precisa melhorar, o que você tem de bom, o que você tem de ruim, e todo esse planejamento estratégico, financeiro, de vendas, aonde você quer chegar, quais são as ações que você vai realizar para você poder chegar naquele objetivo. E tudo isso é possível quando você tem o conhecimento, atrelado à vontade, ao engajamento de todo mundo, querer fazer com pequenas atitudes aqui dentro do dia a dia, contribuindo para o colega poder exercer a função dele de uma forma mais leve, ou seja, se trabalha em equipe. O que é bacana ouvindo o Eide falar é que esse conhecimento não foi só para ele, foi para a equipe. Então, quando você conta com a equipe também capacitada, com colaboradores, tudo flui muito melhor. É quando eles percebem a título de um treinamento, de uma consultoria, alguém falando de fora, que vem aqui porque o Sebrae vem até a sua empresa, ministrar essa consultoria, no contexto aqui da empresa é outra situação. E hoje, até com essa consultoria, eu consigo pensar o que eu tenho para crescer, né? Que hoje está claro para mim, eu sei onde eu quero chegar, até onde, qual estado que eu quero vender, quantas lojas eu quero ter, eu quero que a minha marca chegue em outras regiões, em outros estados, e isso, mensurando como eu era, como eu comecei e olhando hoje, para mim, é surreal, é muito satisfatório. Então, já dá para sonhar, e estou vendo que está sonhando alto. Já dá para sonhar, isso mesmo, sonhar e ir atrás. Realizar, sonhar é muito importante, mas também ir à luta. Dica 1. Coloque o cliente sempre em primeiro lugar. Um cliente satisfeito terá maior probabilidade de repetir a compra e ainda pode promover a sua empresa através da propaganda boca a boca. Dica 2. Para fortalecer o seu time, invista também nas capacitações dos colaboradores. É um investimento que vale a pena. Dica 3. Não pense no seu negócio apenas como uma fonte de renda. Quando você tem amor no que faz, o resultado é bem melhor. Quando você trabalha com amor na sua empresa, pode ter certeza que o crescimento da sua empresa vai ser consequência do seu trabalho. É da minha conta. Oferecimento. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Né, gente? Fantástico, né? Espetacular. Aquilo que eu digo sempre, e ele foi muito preciso quando falou. Lógico, você pode ter aí a intenção de ter o seu dinheirinho, ter a sua renda, mas quando você faz as coisas, faz as coisas com muito amor, tudo flui. É exatamente isso. Parabéns. Excelente a iniciativa. E parabéns aí pelo sucesso e mais sucesso também.